Sofonias, Deus punirá os que não se arrependerem, podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Sofonias 3, 1 e 2. O profeta Sofonias profetizou sobre o dia do Senhor. A sua mensagem é parecida com a mensagem do profeta Amós, que diante da indiferença do povo de Israel, disse Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4, 12. O dia do Senhor virá sobre todos. É o dia em que o Senhor convocará todos, justos à sua direita, suas ovelhas, e os ímpios à sua esquerda, os cabritos. É o dia do grande julgamento. Todos nós, justos e injustos, compareceremos diante do tribunal de Deus. A sentença será aplicada. O destino dos justos é o céu, que o Senhor Jesus foi preparar. Mateus 25, 34 e João 14, de 1 a 6. E o destino dos ímpios será o inferno, que tinha sido preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. A rebeldia não combina com os justos. Israel se tornou rebelde ao ouvir as mensagens dos profetas enviados por Deus. Deus punirá severamente aqueles que se recusam a se arrepender e abandonar a idolatria. Infelizmente, o povo de Israel aderiu à idolatria dos povos em sua volta. Foi o grande erro de Israel, que chegou à triste e seguinte conclusão. O Senhor não faz bem nem mal. Sofonias 1, 12. Os próprios profetas e sacerdotes de Israel separaram-se do seu Deus. Os pastores de hoje devem pregar somente a palavra para que o povo não se desvie do Senhor. Prega a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Segundo Timóteo 4, 2. Do pastor Teresquer Bem, Terci Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo.